Quer ter 100% de aproveitamento no cursinho este ano? Então confira essas três dicas. Faça um cronograma dos seus horários, inclusive para acordar, comer e dormir. Estude a mesma matéria nos mesmos dias, criando uma rotina. Faça todas as atividades extras oferecidas pelo cursinho, plantões de dúvidas, simulados, oficina de redação. O cursinho sagrado agora é presencial e remoto. Vem ser o número 1! Vem ser o número 1!